Obrigado por ter vindo de novo aqui no nosso canal do Cai na Prova e tem um assunto aqui bem importante que certamente cai na prova. Quando o rei de Portugal percebeu que não tinha como tomar conta dessa área imensa que tinha sido descoberta, que ele chamou de Brasil, o que ele falou? Vamos ter que mandar pessoas para colonizar aquela região. Então começou a mandar as primeiras expedições colonizadoras e uma delas foi comandada por Martim Afonso de Souza. E isso é uma coisa que cai na prova. Eu espero que seja útil o que a gente vai mostrar agora. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal. Tem milhares de vídeos sobre os mais variados assuntos que caem na prova. Em 1504, os franceses chegavam a Santa Catarina. Logo após, os espanhóis. A Europa não punia o saque e a pirataria, mas pelo contrário, cobiçava e apoiava o lucrativo tráfico do pau-brasil. Preocupado com as crescentes invasões e depois de frustradas tentativas diplomáticas com a França, Portugal resolveu organizar expedições guarda-costas. Houve duas dessas expedições comandadas por Cristóvão Jaques e sua missão era vigiar a costa e punir com rigor seus invasores. Logo na primeira viagem, em 1516, a expedição enterrou vivos 20 franceses, o que acabou gerando desculpas à França. Na segunda viagem, dez anos depois, Cristóvão Jaques fundou uma feitoria em Pernambuco e depois estendeu-se até o Rio da Prata em missão exploradora, voltando a Portugal ainda em 1526. Com suas expedições, ele venceu e aprisionou vários carregamentos piratas. Mas apesar da dura repressão, as expedições guarda-costas de pouco adiantaram. A grande extensão do litoral, o pequeno número de feitorias e o constante aumento do contrabando levaram essas expedições ao fracasso. Resta povoar a costa, teria sugerido o próprio Cristóvão Jaques ao rei de Portugal. Desde a descoberta, 30 anos haviam se passado. Na Europa, a indústria têxtil crescia. Isso fazia com que o interesse comercial por aquela madeira que tingia seda, o linho e o algodão aumentasse. Politicamente, além de quebrar o monopólio do pau-brasil no Atlântico, que era exclusividade de Portugal, os demais países queriam também desfigurar o Tratado de Tordesilhas. A época já pronunciava grandes transformações sociais e econômicas. Colonizar o Brasil seria a solução para expulsar os estrangeiros e vigiar a costa. E quem sabe, encontrar ouro e prata. Assim, em janeiro de 1531, Martim Afonso de Souza, fidalgo e amigo de infância de Dom João III, chegou às praias de Pernambuco. O rei havia entregue a ele uma pequena esquadra e muitos poderes. Com cinco embarcações e pouco mais de 400 homens, ao se aproximar do litoral, capturou três navios franceses carregados de pau-brasil. Na Bahia, deixou dois homens com várias espécies de sementes para testar a fertilidade da terra. Assim era a pesquisa da época. Descendo a costa, chegou até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou o povoado de São Vicente, entre a Baía de Todos os Santos e as terras mais ao sul do continente. O local escolhido foi uma estratégia da coroa, pois Portugal imaginava desrespeitar o Tratado de Tordesilhas e avançar pelo Rio da Prata. Afinal de contas, havia rumores de grandes riquezas naquela região. No litoral brasileiro, conviviam índios e um punhado de portugueses degredados, náufragos e desertores. Martim Afonso de Souza conseguiu unir as duas culturas, restabelecendo a ordem e a justiça, e promovendo a organização social. Além disso, construiu a cadeia, o conselho municipal, e nomeou vereadores e juízes. Importou mudas de cana-de-açúcar, gado e até colonos das Ilhas da Madeira e Cabo Verde. Os colonos traziam suas experiências, enquanto os animais tocavam os engenhos, transportavam o açúcar e serviam de alimentação. Martim Afonso de Souza teve a valiosa colaboração de João Ramalho, um português que há anos vivia no Brasil, entre os índios Guayanás, no topo da Serra do Mar. Era casado com Bartira, filha do cacique de Biriçá, e sua influência sobre os Guayanás facilitou a fundação de Santo André da Borda do Campo, um lugar de difícil acesso a mais de 50 quilômetros da costa. Em reconhecimento, Martim Afonso conferiu a João Ramalho o título de Capitão-Mor da Borda e da Alencanto. Martim Afonso de Souza fundou ainda vilas, construiu igrejas e o primeiro engenho d'água. Não encontrou prata, ouro ou pedras preciosas, mas aproximou o litoral brasileiro dos interesses econômicos de Portugal.